Ele joga pra trás ali no Raul. Ficou muito bonito. Romão, entrada da área. Guerreiro vai pra linha. Está perdido. O Anderinho já estava pegando impedimento. Mais uma vez a Renata Xavier. Vamos ver de novo lance? É, e acho que dessa vez ela errou. Aqui em cima da linha, do outro lado, tem o Everton Silva. Que dava condição. A linha nos ajuda. Ou não, Belécio. Está certo ou está errado? Está certo. O técnico do RB Brasil respeita muito o Corinthians, né? Colocando três homens em meio de campo. Forçando o jogo pelos lados, mas também dois jogadores pra marcarem as subidas laterais do Corinthians. Que nesse esquema do Tite são muito exigidos. E claro, o contra-ataque nas costas desses laterais. É o que ele busca. Esquerda o Alan Dias. Vai passar por ele ali o Romário. Alan vai arriscar direto o Cássio. Teve que espalmar. Sobra de bola do Lulinha. Ele vai tentar partir pra cima do Ender. Vem de novo o cruzamento. No peito do Ralf. Traz por dentro pro Edmilson. Boa devolução. Magrão foi pra cima da marcação. Não houve nada. Ele escorregou e perdeu a passada e perdeu a bola. O Corinthians sai errado. Recebeu o Jocinei. Vem arriscar direto o Cássio. Foi de manchete o goleiro do Corinthians. Avisei. O Tite também avisou, né? O Jocinei é um cara que pega forte de fora da grande área. Uma pancada que o Cássio sentiu que não ia dar pra segurar. Reparei de novo, ó. Uma bomba. O Cássio se joga e dá uma manchete na bola, né? Lembrou os melhores momentos de Sérgio Escadinha. Torça por dentro ali no Emerson. Ô, Juizão. Que beleza. Ih, rapaz. E agora o Juizão vai dar falta do Eberton Silva em cima do Emerson. Que beleza. E aí, Juizão. Foi driblado, foi empurrado. Veio de novo, ó. E o Emerson empurrou mesmo, né, o Juiz? Que fácil. Mas aí também. Com todo o expeito, o cara tá muito mal colocado, né? Olha só. O Emerson meteu no meio das pernas dele. Ele ficou no meio do caminho. Que fácil do Juiz. Melhor nem comentar. Não há comentários a fazer. Outra vez a tentativa com o Emerson. Ele dominou bem. Bola não saiu, não. Vai pra cima do Eberton Silva. Pedalou, Sheik. Rolou atrás. O Wendel. Lá vem cruzamento na segunda trave, Juninho. Foi pra pegar. Agora o Jadson. Tentou o passe pro Wendel. Ele não dominou. A bola espetacular enfiada pelo Jadson. E é essa a surpresa, né? O lateral esquerdo que aparece ali na posição de comando e ataque, né, Belete? Tal qual está o jogo hoje, tem que ser por aí. Você vê que até o Fagner tá muito participativo do jogo. Principalmente armando as jogadas, né? Mas o cuidado. O Wendel avançou. Tinha um jogador nas costas dele aqui, no lateral esquerdo do Corinthians. Sozinho. O goleiro tentou fazer a reposição rápida e errou. Tem que tomar cuidado nessa hora também. Wagner lançando pro Jadson. Nas costas do Romário. Lá vem cruzamento pro Guerreiro. Apenas tiro de meta. O Guerreiro chegou dividindo. Veja de novo aí como nas costas do Romário, né? O Jadson aparece. Levanta a cabeça. O Guerreiro antecipa-se ao zagueiro. Mas o Fabiano Heller tava chegando por ali. Impediu, né? Um chute mais preciso do Guerreiro. Rolou aqui pro lado esquerdo pro Alan Dias. Já tá dentro da grande área. Puxou pro pé direito. Bateu, Cássio! Bola perigosa, né? Vários jogadores estavam à frente do goleiro corintiano. Ela veio no chão. Conseguiu defender. Cássio trabalhando muito mais que o Juninho, né? O goleiro do RB Brasil nesse jogo. Toque do Elias pro Emerson. Bonito corte. Trouxe por dentro. Elias vai passando. Wagner, logo na esquerda. Boa bola pra ele. Chegou batendo pra fora! Como é praxe do time do Corinthians agora, hein? Velocidade. Uma boa arrancada do shake. O Wagner Love lá na esquerda. Repare o Guerreiro aqui na direita pedindo. Esperando que a bola viesse pra cá. O Wagner Love bateu cruzado. Bateu direto. Acabou pegando muito embaixo da bola. O melhor momento do Corinthians nesse segundo tempo. Porque o Emerson tentou algo diferente, né? Girou, foi pra cima. Fez o drible. E não foi fominha. Tentou deixar o Wagner na cara do gol. Que até definiu bem. A bola subiu um pouco. Dove com o Emerson. Boa tabelinha. Love escapa pela esquerda. Na área só tem o Guerreiro. Vai pra cima e passou pelo Everton. Lá vem cruzamento. Vai sobrar pro Jadson. Dominou. Bateu. Defendeu o goleiro. Olha a sobra pro Wendel. Colou pro Elias. Corinthians tenta aproveitar. A bola desviada pelo Anderson Marques que tira dali. Veja de novo o lance do Wagner Love. Como ele levanta a cabeça, né? Consciente. Ele procurou o Jadson. Jadson teve tempo de ajeitar e obrigou ali o Juninho a uma defesa importante. Veja de novo. Essa imagem é boa, ó. Por dentro do gol. O Wendel retoma. Tocou pro Jadson. Fagner tá passando. Boa bola pra ele. Chegou na linha de fundo. Lá vem cruzamento. Desvia a bola. Passa na frente do gol. Elias tentou. Guerreiro tentou. A bola passou por todo mundo. Houve um pequeno desvio do zagueiro. A bola sai em lateral pro Corinthians. O goleiro tá no chão. O Everton Silva tá no chão. Todo mundo querendo segurar o jogo. E aí você tá revendo a chegada do Fagner. Olha como ela passa, ó. Pelo Elias, pelo Guerreiro. Vamos ver de novo. Um toque do goleiro. É, o goleiro chega a raspar na bola, né? Chegou a raspar na bola. Ontem tinham sido vendidos 26 mil. Ou seja, tiveram mais de 5 mil que compraram hoje. Olha a bola lançada lá pra dentro da grande área. Guerreiro ajeitou. Wagner Love botou na frente. Pé esquerdo da batida. Pra fora! A bola passa muito perto da trave esquerda. O domínio do Guerreiro. Wagner Love pôs na frente. A bola passou na frente do Luciano. Passou perto da trave e foi pra fora. Passamos de 40 minutos. Pressão da torcida em cima da devolução de bola do Juninho. Você tá revendo. Olha como a bola passou na frente do Luciano. Malco tocou por dentro do Ralf. Limpou bonito o lance. Rolou pro Wagner Love. Luciano tá aberto lá na ponta. Preferiu por dentro do Guerreiro. Agora sim o Luciano. Passou o Endel. Boa bola. Bateu direto. Meteu por trás do gol. Meteu pra fora. Desperdiçou um ótimo ataque pro time do Corinthians. Talvez o último. Talvez a última chance. Porque vamos completar 45.